A galera da gangue, alvinegra, tropa do flash Alô, Thiago, rapazão Esse vai na sala Vai, chama Eu tô se preso toda vez que eu mate, vai se um axé Põe a tá fudido, ia pegar prisão perpétua Põe a tá fudido, ia pegar prisão perpétua E eu tô surto na tecla E a tecla me liberta E eu tô surto na tecla E a tecla me liberta E eu tô surto na tecla E a tecla me liberta E eu tô surto na tecla E a tecla me liberta E eu tô surto na tecla E a tecla me liberta E eu tô surto na tecla E o PR, 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 PR E a tecla E eu tô surto na tecla A novinha me liberta Só faz surpreso toda vez que eu mate faço um axé Vóia tá fudido e apego a prisão perpétuo 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 E a tchaca me liberta E o doce da tchaca E a tchaca me liberta Vai Ô solinho Alcoói de cerebral Passagem ao palma Bomba Chama Chama Eita carai Molou pra chocolate Grava esse ar do loja Ao vivaço É perdoa o vovô Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putzaria Não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero Querem namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putzaria Não tô falando nada Tu quer, tu quer casamento PDD, caixonada Nada acontece certinha Mas eu gosto das erradas Nas putariazinha Nas putariazinha Só nas puta Nas puta Nas putariazinha É só botar Nas cachorra Botar Tá de palhaçada Vai fazendo Passando de toca Nas putariazinha 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 Alviva Seu tete chama Trrrrra E toma Desculpa Música Aquele negócio dos fracos Tá ligado Movimenta 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 Não é que eu vou mais longe, é ontem, coxinha grandezinha O uísque baseado é pegar várias novinha E nós mantém, e nós, carreta, papa, campinha Estourou tudo, pai, na movimentação Tá gravando ao vivo, tá? Então bota pra regaça aí, vai Chama o Chambucu Malvadão 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 Na movimentação Eita, caralho Chama o tempo por um malvadão 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 Catapa, 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 catapa Arrepento mulher, chama E é o sol Ela falou pra mim que os cara que ela pega é fraco E não pega de jeito, não é malandro bravo E já no pensamento, essa mina é muito louca Pra cada posição, eu vou te mostrar uma força Vou botar com força, vou botar com força Vou botar com força pra não vir a brigadeira Vou botar com força pra sim Vai Incessão Aumenta, vai, aumenta, vai Alô, Michel, Tonatan Diago de fundo, rei, chorô E é esse alto carro J.R. Vidros Alô, irmão Diesel Alô Ela falou pra mim que os cara que ela pega é fraco E não pega de jeito, não é malandro bravo E já no pensamento, essa mina é muito louca E já na posição Vou te mostrar, vai Vou botar com força Vou botar com força Vou botar com força Pra novinha figadinha Vou botar com força Vou botar com força Pra novinha figadinha Vou botar com força Vou botar com força Vou botar com força Pra novinha figadinha Vai, 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 sim Arrebenta, mulher Chama Paredinha JM Vô do love Vô do lixo Vossa tubarão Paredão, verde e lim Vô, um boberman Isso é Saman Pra cima Vai Isso é Saman Prepara aí tá Frente o paredão, elas que comandam, viu? O sumir começa às dez Mas pode entrar às quatro Depois o paredão encerra com as novinha embrasada O sumir começa às dez Mas pode entrar às quatro Depois o paredão encerra com as novinha embrasada Vai na vinha, machuque esse rabo Vai na vinha, machuque esse rabo Vai na vinha, machuque esse rabo De cima pra baixo Vai na vinha, machuque esse rabo Vai na vinha, machuque esse rabo Vai na vinha, machuque esse rabo De cima pra baixo Vai não vem, vai mulher, vai mulher, vai Vai não vem, machuca esse rabo, de cima pra baixo Vai não vem, machuca esse rabo, vai não vem, machuca esse rabo Vai não vem, machuca esse rabo, de cima pra baixo Vai machucando tá, vai balançando aí vem Alô Pérolis, PDD veículos, paredinha PDD Alô Lidinho, carreta do Hulk Alô Fernanda, junto com a paredinha do índio, arregaça tá, vai O sumigui começa às dez, mas pode entrar às quatro Depois o paredão encerra com as novinha embrasada O sumigui começa às dez, mas pode entrar às quatro Depois o paredão encerra com as novinha embrasada Vai não vem, vai não vem, vai não vem Vai não vem, machuca esse rabo, vai não vem, machuca esse rabo Vai não vem, machuca esse rabo, vai não vem, machuca esse rabo Vai não vem, machuca esse rabo, vai não vem, vai mulher, vai machucando vai Vai não vem, machuca esse rabo, de cima pra baixo Vai não vem, machuca esse rabo, vai não vem, machuca esse rabo Vai não vem, machuca esse rabo, vai não vem, vai Alô Júnior, CD Mix, churou tudo papai Caio, atualizações, alô Lip Story papai Alô Neto, Freire, Coronel Ezequiel, tomo junto, vem é nóis Eu não vou falar mais nada, tá? Só escuta, vai Chama, chama Arroba, seu assunto oficial, segue, não me enxerga, baby Vai! A coisa que ela voltou, tá online na parada Ficou solteirinha, tá descontrolada Quem perdeu, quem chore, e ela voltou pro jogo Chama no contatinho, dois de cinco, pega fogo É, eu sei que tá cantando, não fia, presta atenção Ei, a Dani tá cantando e ela desce como não Isso é como não Isso é como não É, eu sei que tá cantando, não fia, presta atenção Ei, a Dani tá cantando, não fia, desce no chão Isso é como não É, eu sei que tá cantando, não fia, desce no chão Isso é como não Vai! 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 Alô Cibic, cabuloso, fiesta na graxa, hora de recorrer, baile do Loxi Alô Alcides, 2J, um vidraçamento, futebol 24 horas, hora papite, o abismo estourou tudo, vai A visão que ela voltou, tá online na parada, ficou solteirinha, tá desgovernada Quem perdeu, quem chora, e ela voltou pro jogo, chamando contatinho, gol de 5, pega a força É, o sangue tá cantando, novinha, presta atenção, é, a Dani tá cantando e ela tá se incomodando Isso é incomodão, 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 isso é incomodão Isso é incomodão, é, o sangue tá cantando, novinha, presta atenção, é, a Dani tá cantando, novinha, desce no chão Isso é incomodão, isso é incomodão, isso é incomodão, isso é incomodão, isso é incomodão Atenção mulheres, se prepara tá? Hoje tu vai se aventurar Nessa música, nessa lenda tá Chave tá na mão, hoje eu fico chapadão E piquei na contramão pra buscar a doida pra me dar Se for rave ou não, assalta seu coração Chão pedi contraversão e você doida pra sentar Que canto, 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 que canto Hoje tu vai se aventurar Que canto, que canto, que canto, que canto Que canto, que canto, que canto, bate a bunda bem devagar Que canto, 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 que canto Hoje tu vai Chave tá na mão, hoje eu fico chapadão E piquei na contramão pra buscar a doida pra me dar Se for rave ou não, assalta seu coração Chão pedi contraversão e você doida pra sentar Que canto, 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 que canto Hoje tu vai se aventurar Que canto, 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 que canto Bote a bunda bem devagar Chave tá na mão, hoje eu fico chapadão Que brinquei na contramão pra buscar doida pra me dar Se for revelar uma ação do seu coração Chave de contraversão e você doida pra sentar Quicando, 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 quicando Hoje tu vai se aventurar Quicando, quicando, quicando Bote a bunda bem devagar Quicando, quicando, quicando Bote a bunda bem devagar Quicando, quicando, quicando Hoje tu vai se aventurar Isso é essa, mãe Alô, céu, todo amor, gol do caju Alô, Iago, vale o pateta Gol, foi pornô Gol, delícia, gol, treme tudo Ideia estiloso Gol da bagaceira Gol, doícia, gol, doícia, gol, doícia, gol, doícia E aí E aí